É que esse é um bom motivo pra escrever canções Eu sei que tem várias maneiras pra tocar os corações Sou milhões, é sempre bom ter você aqui por perto Confesso, vou ser por perto e me deixar mais esperto Fico afiada e mais sagaz na escrita mesmo Tendo coisas que não precisam ser ditas O que gosto é a maneira que você me dá atenção E quando preciso sempre me estende a mão É que me faz bem falar com você, sorrir com você Criar com você e até discutir com você Quero dividir com você o que penso E penso, pode ser pensamento, sei que o clima fique tenso Posso te ver de chavane apertando meus bags Mas quando é preciso, regulando minha bag Quero você aqui do meu lado, então vem, então vem Com você do meu lado eu me sinto bem E você, hein? E eu me sinto bem também, sem precisar de muita explicação As melhores coisas você sabe que vem do coração Adoro gente que cê fala o meu nome De formar uma dupla, lá, ti-ti-chong, chapadão Ouvindo cê pensa, falar o que penso Um pouco de curtain, curtain, só que ainda mais intenso Se de dia é gostosa, de noite é maravilhosa Mas se eu jogar na retranca era perigosa É que eu gosto de sua pele, seu cheiro, seu riso Mesmo sabendo que com isso meus compromissos Deixa pra lá Comigo cê pode falar o que quiser E se quiser eu tô aqui pro que der e vier Cê também tá do meu lado pra tomar uma gelada Falando sério, brincando, conto pra qualquer parada Vou te mostrar uns raps Mesmo não sendo a sua Que cê sabe, eu cresci, mas continuo da rua, né? Cê também tá do meu lado Cê também tá do meu lado pra trás E aqui é a 5ª E aqui é a 1ª prisão de l'artista Marcelo Dede, onde ele nos oferece sua própria anatomia, tanto visual que sonora, de suas impressões, o passado, o presente e o futuro.